oi oi mudei pra roça se inscreva nesse canal é isso aí tudo bem com vocês pessoal a gente está aqui ó meu marido está ali preparando uma bandeja para a gente fazer um plantio de umas sementes então hoje o serviço é esse aqui e eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo aqui no meu jardim você se lembra que eu postei um vídeo que eu estava com muita dificuldade fazendo um jardim e a gente depende do tempo né como eu sempre digo é esperar crescer para poder mostrar vou mostrar para vocês aqui aí tá assim ó essa aí ó é a citronela olha que coisa mais maravilhosa gente olha como tá lindo esse copo de leite que eu plantei aqui é interessante porque dizem que o copo de leite ele gosta de lugares bem molhados né nesse pedaço aqui não é molhado só nessa época que fica úmidozinho né e assim eu tô admirada dele tá assim tá tá muito lindo olha que flor maravilhosa essas essa aqui ó aquela ali consegui com uma amiga minha com a vizinha né o que eu posso conseguir com as vizinhas eu vou pegando vou tratando a terra igual essa terra aqui já tá bem adubada né hoje também já coloquei fertilizante é como eu falo né esse pedacinho aqui ele é bem sequinho né então a gente tem quanto mais morra abaixo a chuva vai batendo e vai carregando né é é os nutrientes então a gente tem sempre que tá recompondo a terra aqui ó olha que coisa mais maravilhosa uma flor que dá duas cores gente vou mostrar pra vocês no outro jardim esse é só da parte de cima e tudo tá pegadinho tudo 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 tá e até essas vasilhinhas aí ó lembra que eu tinha plantado umas sementes mudas de semente tô esperando muda de semente eu tinha plantado umas sementes de flores né aí eu tô esperando assim elas brotarem de verdade mas estão brotando tá algumas aqui já são é das sementes que eu já coloquei ali então eu tô muito feliz diante do o que a gente tá querendo fazer e eu até falei pra vocês que eu ia pintar as pedrinhas aqui ó de branquinho porém eu ainda não pintei porque eu tô pensando em fazer uma cerquinha de bambu o que que vocês acham eu acho que vai ficar bem legal mas me contem o que que vocês acham de eu fazer isso mais acima essas florzinhas amarelas aqui que eu acho assim um encanto elas são muito bonitas elas enfeitam mesmo o propósito aqui não é o que colocar eu quero flores para enfeitar a entrada aqui da nossa casa então pode ser todo tipo de flor não tô escolhendo qualidade de flor como essa aqui que eu falei pra vocês ó que a minha vizinha me deu uma mudinha só tá e e elas já estão todas pegadinhas e ela lastra bem então creio que aqui elas vão encher esse espaço aqui também essa aqui ela que me deu também a lastra vai encher bastante então tá assim ó as palmas estão bem grandinhas ali é outro copo de leite essa aqui também é maravilhosa essa aí eu plantei ontem tá então ela ainda tá bem tristezinha mas tá muito fofinho por aqui gente ali é a descida né e lá é o outro jardim que vocês que eu acabei de mostrar agora agora vocês se lembram que quando eu comecei a fazer o jardim eu falei assim ó eu tenho uns tocos né é no quintal e eu quero trabalhar esses tocos porque eu não quero tirar os tocos mas quero usá-los né e olha que eu lembra que eu plantei no toco é samambaia porém o que que aconteceu a samambaia até que pegou ficou bonita porém samambaia gosta de solo ácido e nessa região aqui o solo não é ácido então o que que eu fiz eu tirei elas daqui por isso e lá embaixo aonde o solo é mais ácido botei para lá de novo tá então aqui eu eu coloquei essa lindeza aqui que ela vai cair vai ficar muito bonita e vou plantar para vocês essa maravilha de deus aqui também olha só olha gente que encanto vocês conhecem essa flor aqui na fiação de luz é na fiação de luz dá demais então assim nas árvores ela gruda e nasce essa flor divina 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 quem gosta de flor assim como eu sabe o que eu tô falando então o que que eu vou fazer é eu achei essa aqui numa árvore num galho de árvore que tava caída lá pra baixo aí eu fui lá e tirei e vou transferir aqui já que ela gosta de madeira né então vou transferir ela para aqui tá bom então por isso que eu tirei a samambaia daqui então ainda vou colocar aqui aqui na frente olha só essa planta aqui também é maravilhosa aqui também minha vizinha que deu linda 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 então ela gosta de chão ela gosta de vaso eu coloquei ela aqui porque eu quero fazer uma eu quero aquela fazer uma roda dela aqui a pessoa até ficou de me dar mais mudas porque diz que tem demais né então ela vai ficar muito bonito você vê de pertinho olha que lindeza ali naquele pedacinho são palmas elas são palmas roxas aquela ali a maioria que eu tenho aqui é palma vermelha mas essas aqui são palmas roxas a roxa azulada uma coisa assim eu não vejo a hora de sair a flor para eu mostrar para vocês a lindeza que é essa palma e é assim ó a subida que eu falo para vocês é essa aqui aqui vocês estão vendo ali na sacola é ainda a minha nossa pecã que eu estou esperando o tempo devido para eu colocar lá no chão né aqui são as palmas aqui é o toco que eu vou plantar aqui eu ainda vou colocá-lo aqui dentro né plantá-lo de fato que eu só coloquei por cima ali é o começo do jardim de um lado é o jardim e lá em cima também o jardim ali tem até uma hortência ali agora na primavera vai ficar a coisa mais linda que aquelas flores ali parece que está morta mas não estão daqui a pouco elas vão dar umas flores bem bonitas esse pedaço que eu tinha dito para vocês que a gente estava fazendo muda olha só essa também foi a minha vizinha que deu eu conheço aqui por flor de seda e ela é coisa mais linda 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 aqui nós temos bastante mudas que já brotaram brotaram todos que vocês estão vendo ali aquelas verdinhas ali é pitanga gente aí tem o que eu estou querendo fazer como todas pegaram nós vamos fazer uma uma cerca na verdade lá na frente só com pés de pitangas tá então mais para frente eu vou mostrando para vocês tá aqui estão os nossos pés de uva que agora está na hora de passar para o chão de verdade é a época né aqui isso aqui é um pé de figo né nós temos três no quintal nós vamos transferir esse também ali está a nossa fisales que está na hora também de transferir para o chão 11 horas aqui conheço por 11 horas né olha que lindo esse pé de uva como ele brotou aqui olha que lindeza abençoado né agora é a hora da gente tratar ele passar ele para o chão e aqui é parte dos nossos pés de tomate aqui não sei se vocês vão lembrar essa flor aqui uma vizinha da subida falou assim para mim ah essa essa planta ela não pega através do galho né ela achou que não pegasse e eu falei se não pode me dar que eu vou levar assim mesmo e olha que coisa mais fofa gente um galinho mas eu vou dizer para vocês tá que tem um ano que eu plantei ela aqui dez meses mais ou menos mas ela chama brinco de princesa que lindeza então quando ela dá uma árvorezinha pequeno porte e ela vai ficar assim cai esses brinquinhos assim como vocês estão vendo a coisa mais maravilhosa nesse canteirinho aqui gente eu plantei as palmas que eu disse para vocês nós plantamos palmas plantamos bastante flores sementes né e eu estou esperando né a boa vontade da 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 terra de soltar essas flores porque brotar tudo que vocês estão vendo ali pequenininho são flores tá então quando brotar crescer mais um pouquinho vai ficar muito fofinho esse pedaço então eu não quero muito investir nesse canteiro daqui de baixo agora porque aquele pedaço ali ó que é canteiro né que é o jardim né é futuramente vai nós vamos construir algo por cima acima dele então aquele ali vai ficar escondido aí eu vou ter que tirar tudo e me dá dó de tirar dá vontade de deixar tudo por mim eu não arrancava nada mas não tem jeito né então mas olha só eu tenho aqui também copo de leite né plantei aquela mudinha que eu ganhei ele vai trazer mais para mim eu vou encher aqui e olha a lindeza que estão as minhas flores olha que benção de deus maravilha olha essa que encanto gente olha que encanto que tá isso aí olha que encanto que está isso aqui estamos assim ó vou dar uma andada aqui as pedrinhas também eu não pintei ainda tá que eu tô pensando em fazer com bambu vou fazer uma cerquinha bem bonitinha em volta que vocês vão ver e tá assim essa ali ó caiu um plástico ali é porque a gente tava arrumando ali em cima e acabou caindo aqui tá aquela ali é ela dá uma flor branca coisa mais maravilhosa de ver então assim que eu ver a flor dela por aí ver a flor dela eu vou filmar pra vocês tá mas graças a deus está tudo caminhando aqui devagar eu não digo nem que é devagar né é no tempo de deus é no tempo que tem que ser ali ó ali no cantinho daquele balde ali foi onde eu plantei o pé de amora e acima a banana naquele cantinho ali meu marido colocou um pé de oró pro nobes ou ora pro nobes algo assim e ele tá pegadinho tá eu vou ter que tirar dali futuramente né mas não vou colocar na horta mais eu tomei uma decisão aqui de deixar essas coisas maiores fora da horta tá bom então por isso que a horta agora vocês estão vendo é hortaliças né então o máximo de peça que eu colocar lá é de ló o que é de horta mesmo os legumes tá bom então tá assim tá essas lindezas aqui eu sou encantada gente com tudo isso talvez para muitos isso aqui é pouquinho mas para mim não é não isso aqui é uma grandeza só Deus sabe é assim que for produzindo mais por aqui crescendo mais eu vou estar sempre voltando para vocês terem noção de como tá ficando esse é o nosso vídeozinho de hoje necessito da colaboração de vocês beijos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí